Finalmente, depois de muito tempo, depois de mais de 4 anos, a Valve tomou uma atitude e soltou, na minha opinião, possivelmente a atualização mais importante da história do mundo das skins de CSGO. Algo que quem acompanha o canal sabe que há muito tempo eu estou lutando contra e eu acho que podemos dizer que finalmente acabou. Estou falando do temido API Scan. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo que eu tenho a solução para você. FPSGO é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, FaceIt e, claro, não dá VAC. Está duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2, o FPSGO será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPSGO.app, link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Eu não sei por que até agora ninguém está falando sobre isso. Mas a Valve, de maneira muito silenciosa, sem contar para ninguém, fez uma das maiores atualizações da história do CSGO barra CS2. Atualização que vai economizar milhões de dólares ou talvez até dezenas de milhões. E tudo isso se deve a uma pequena mudança nos sistemas do Steam que a maioria das pessoas nem perceberam que aconteceu. Já falei, mas falo de novo. É o API Scan. A Valve realmente fez algo incrível e em silêncio para tentar proteger a comunidade desse tipo de golpe que diariamente roubava milhões de dólares em skins de usuários inocentes. Para quem não sabe como que funciona ou então funcionava o API Scan, em partes era bastante simples. O Scammer usava a chave API para cancelar a sua troca e em seguida criar uma nova troca com o impostor que você aceita sem perceber. Você só percebe o que aconteceu quando já é tarde demais. E provavelmente você não saberá que sua conta foi comprometida antes do golpe acontecer. Ou seja, nesse exato momento, a sua API pode estar comprometida e você só irá saber quando alguma skin sua for roubada. Dá para ver a troca pendente. Daí eu fui cair nessa, cara. Essa é a Steam que você tomou o scan? Isso, essa é a Steam. Cara, não tem que tipo de scan é esse, cara. Eu fiquei em choque. O tipo de scan eu sei o que foi. Você tomou um API Scan. Você, mano, 100% sincero com você, mano. Não, cara, não, assim, ia estar mentindo se falasse que fosse voltar. Esses itens aí, infelizmente, não voltam. Contudo, a Valve, que aparente estar cada vez mais preocupada com o CS, teve a brilhante ideia de desenvolver um sistema que vai te avisar com letras grandes e piscantes que algo deu muito errado se alguém cancelar a sua troca e redirecioná-la para uma conta própria. O aplicativo móvel da Steam, onde você coloca o Steam Guard, agora vai te dar um aviso bem claro que isso aconteceu e é praticamente impossível de você não notar. Essa pequena e simples mudança vai alertar milhares de pessoas que estão prestes a serem enganadas e vai evitar que muitas delas caem no golpe. Para quem não entendeu, vamos supor que a sua API está comprometida e você vai enviar uma faca para um amigo. Você vendeu uma faca para um amigo. Com a sua API comprometida, o golpe cancelaria essa proposta de troca para o seu amigo e no mesmo momento geraria uma outra igual. E aí, a troca que você confirmaria no celular, na verdade, não seria a que você fez com o seu amigo, mas sim uma outra que o golpista reproduziu exatamente igual. Porém, agora, caso isso aconteça, quando você for confirmar lá no celular, a Steam vai identificar que a troca que você criou foi cancelada e vai te avisar que a nova que você pretende confirmar pode ser suspeita. E aí não tem mais desculpa, só se você for muito despercebido, porque o aviso... ele é muito grande. Mesmo com isso, rapaziada, infelizmente sabemos que algumas pessoas ainda serão enganadas. Pessoas que, de alguma forma, ignoram completamente os avisos e, óbvio, os skamers também tentarão encontrar maneiras de contornar esse novo sistema de defesa da Steam. Por isso, o ideal é que você não tenha a sua chave API comprometida. E para isso, primeiramente, não logue em sites que você não conheça. Os sites que eu recomendo aqui no canal, vocês podem confiar, são 100% seguros. Se você deseja abrir caixas, vá até o keydrop.com. Para trocar skins, skinsmonkey.com Para comprar ou vender skins, fecha skins. E sempre que você acessar um desses sites, vá pelo link da descrição e não para eu ganhar alguma coisa com isso. Mas é que pelo link da descrição, você tem certeza que está indo no site certo e não clonado. Agora, caso vocês queiram me apoiar e me ajudar, e, óbvio, ganhar um bônus ou um desconto, cupom dog em todos os sites que eu citei. E para saber se sua chave API está comprometida, é muito simples. É só entrar nesse link que eu vou deixar no comentário fixado. Ele vai mostrar aqui a sua chave e o seu nome de domínio. Caso o seu nome de domínio esteja algum que não foi você que colocou, confie. Aí é bom revogar. O mais importante, rapaziada, é que vocês não tenham a chave API comprometida. E para isso, primeiramente, não loguem com a Steam sites que vocês não conheçam. Eu não estou falando só de sites de skins. Vou dar um outro exemplo. Lives clandestinas no YouTube dizem que, clicando no link da descrição e logando com a Steam, você terá acesso ao beta do CS2. Faça isso para ver se quem vai ter acesso ao seu PC é o hacker. Acesse o seu PC e domine o de suas skins. É isso, rapaziada. Informação passada, recado dado. Lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho. Se eu sonho é bater um milhão de inscritos e falta pouco, me ajudem. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.